Candidata aprovada em concurso consegue na justiça o direito de ser nomeada depois de comprovar o número de pessoas contratadas temporariamente. Os alunos deste cursinho preparatório tem um objetivo em comum, passar em concurso público. Se aparecer eu vou fazer. É, mas o fato da Bruna ser uma concurseira iniciante não quer dizer que ela vai fazer todo tipo de prova. Ela quer prestar concurso para vagas efetivas. Cadastro reserva não, prestar um concurso, pagar caro e ainda correr o risco de não ser chamada eu nem vou prestar. Muitos concurseiros evitam fazer provas para vagas temporárias por causa das regras nos editais. Cadastro reserva nada mais é do que aquelas pessoas que fazem o concurso público e não passam dentro das vagas. O cargo efetivo é quem exerce um cargo na administração mediante concurso público. Então se há pessoas aprovadas em concurso compondo o cadastro de reserva porque não passaram dentro do número de vagas e ela mantém, a administração mantém servidores terceirizados, ela demonstra, o candidato demonstra que há necessidade de um servidor efetivo, então nasce para ele, a partir de então, também nesse caso direito à nomeação. Uma candidata aprovada em concurso para um cargo de apoio administrativo de um município em Mato Grosso fez exatamente isso. Após a nomeação dos três primeiros colocados para preencher as vagas oferecidas no edital, a candidata descobriu que haviam 16 contratados temporariamente. Como ela foi aprovada na nona colocação, exigiu na Justiça o direito à nomeação. No STJ, o relator ministro Humberto Martins destacou que neste caso o número de temporários contratados superava em muito o número de classificados do concurso público e por isso a nomeação da candidata era válida. Humberto Martins destacou ainda que o Supremo Tribunal Federal já tem entendimento consolidado de que a contratação temporária só pode acontecer em caráter excepcional de interesse público. Legenda Adriana Zanotto